Há poucas semanas do feriado do dia das mães, o comércio de Cabo Frio começa a ter um toque feminino. Nesta loja de roupas, por exemplo, o movimento diário começa cedo com as peças para o público feminino sendo expostas. A empresária explica as vantagens de vender neste período. A mãe é a figura mais importante da família e todo mundo quer presentear, é uma data muito importante. A mãe também fica muito feliz em ganhar uma roupinha nova, um acessório, uma bolsa. São coisas que agradam muito para essa data e não tem jeito. A gente não pode esquecer da nossa mamãe. Então eu acho que é uma data muito importante para o comércio em si. Eu acho que a segunda melhor data do ano, tirando o Natal, é o dia das mães. Porque todos querem fazer esse agrado e os filhos não podem deixar essa data passar em branco. Pelo centro do município, são diversas variedades de produtos estampados. Bolsas, relógios, chapéus, artigos de beleza, entre outros. O dia das mães, considerado por muitos empresários como a segunda melhor data comemorativa do ano, traz à tona um movimento financeiro bom, que antes era visto somente na alta temporada. Em Cabo Frio, os lojistas têm boas expectativas para o dia das mães. Este ano, por exemplo, eles esperam um aumento de 10% em cima dos lucros, comparado com o mesmo período do ano passado. Para a Associação do Comércio e Indústria do município, o feriado vai trazer alívio para muitos empresários. Nós esperamos um movimento grande. Agora, nós entendemos que, por causa da crise que a gente está vendo aí, mas as pessoas poderão até comprar um presente assim, mais barato do que no ano passado. Mas não deixarão de comprar o presente, principalmente esses artigos, como calçado, roupa e outras coisas mais. Especialistas reforçam que a bonificação aos funcionários também é uma maneira de investir nos bons lucros. É importante porque a divulgação, seja via redes sociais ou outra forma qualquer, hoje tem sido muito utilizado as redes sociais, torna aquele empreendimento visível. Chama atenção. Às vezes, muitos consumidores passam de fora da sua loja, mas nem sabem as promoções que estão disponíveis, o que são vendidos. Então, é importante divulgar ali ações promocionais, mostrar os produtos, divulgar esses produtos. Também pode ser uma boa estratégia montar ali kits promocionais, alguma coisa assim, de forma que a pessoa leve mais produtos. Isso colabore com o seu faturamento. E dentro ainda dos colaboradores, pode ser interessante até mesmo alguma bonificação ou algo do tipo, quanto a percentual da comissão também, ou atingir alguma meta, algo do tipo. Isso pode auxiliar, melhorar o atendimento do público. Na joalheria, o movimento forte já é visível há semanas, segundo os funcionários. Além do feriado, a localização também é apontada como um dos pontos fortes das vendas. Já estamos percebendo um aumento em relação ao movimento, aos clientes buscando produtos, promoção e dicas de presente para o Dia das Mães. Este ano, os comerciantes também estão apostando em uma movimentação maior, comparado com os feriados anteriores. Para muitos, é momento de alimentar boas expectativas. Teremos muita gente comprando os presentes, visitando as lojas, os shoppers, isso é muito importante. Tem um feriadinho chegando aí, mas logo depois em placa é o Dia das Mães e com certeza vai ser muito bom.